Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Vamos de invadir, nós com os alemão vamos se divertir Porque do Dendê eu vou dizer como é que é Lá não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o Bop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Vamos lá! Morro do Dendê onde invadir Nós com os alemão vamos se divertir Porque do Dendê eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no MOU até o BOP treme Não tem mole pro exército civil nem pra TEM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do DENDE também é terra de Deus Vem um de R15 e outro de 12 na mão Vem mais dois de pistola e outro com dois oitão Um vai de URU na frente e estou todo o camburão Vem mais dois na reta, guarda mais tão de croque na mão